Oi gente, eu estou gravando novamente essa receita de pudim de leite condensado na panela elétrica de pressão. Estou utilizando três ovos e eu vou peneirá-los no liquidificador. Uma caixinha de leite condensado e a mesma medida da caixinha de leite condensado de leite. Eu vou colocar para bater muito bem. Quanto mais você bate, mais tira o cheiro de ovo, menos risco você tem de estar com pudim gostoso, mas com cheiro forte de ovo. O peneirar também ajuda muito a tirar o cheiro de ovo. Outra coisa, eu vou fazer uma calda simples, bem pouquinha calda, porque aqui a gente não gosta muito direto. Na boca do fogão eu coloco um pouco de açúcar, misturo, dou uma espalhadinha e ela já está pronta. Bem rapidinho também, eu não deixo ela queimar muito, porque é o gosto da nossa casa. Depois disso, eu pego a minha panela elétrica de pressão, coloco a forma dentro, acomodo ela direitinho e coloco o líquido do pudim dentro da forma, porque assim eu não corro o risco dela entornar se eu já tiver enchido antes de colocar na panela. Coloco a forma. Depois de colocar a forma, eu despejo o líquido do liquidificador nela e tampo com o papel alumínio, igual se fosse fazer em banho-maria no forno normal. Como é um banho-maria, eu adiciono água. Estou adicionando uma xícara de mais ou menos 250 ml de água na panela. Na minha panela de pressão, em 12 minutos, o pudim já está cozido, então eu coloco o timer para 12 minutos. Quando ela desliga, eu tiro da tomada, espero o vapor sair e coloco na geladeira sem destampar, sem nada. Só vou destampar na hora de desenformar. Olha só como ele ficou lindo, gente! Maravilhoso! Agora eu vou ligar o fogo, passar a faca em volta dele, igual para desenformar bolo. Dá uma esquentadinha nele, aí eu chacoalho ele um pouquinho. Quando eu ver que ele está movimentando na forma, eu viro no prato. Simples assim, nunca dá erro. Tenta aí na sua casa desenformar pudim desse jeito. Perfeito! Olha só! Olha como ele ficou maravilhoso, gente! Lindo! Não ficou poroso, ficou super macio, gostoso. Não ficou muito doce, ficou perfeito do jeito que a gente gosta. Amei! Melhor ainda foi feito em 12 minutos. Dá praticamente para fazer todos os dias. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Reproduzam quem tiver essa panela em casa. E falem comigo se gostou ou não. Até o próximo vídeo e muito obrigada! Tchau!